Olha meu amor Eu canto pra me encontrar Dessa triste dor preciso me curar Sabe que no peito me machucou E no rosto lágrima rolou Pra que tentar me enganar Se não acredita em meu amor Se pra você valeu brincar O sonho se acabou Cansei de te amar Vou partir para outra pessoa Não vem me procurar Você está me iludindo à toa Cansei de te amar Vou partir para outra pessoa Não vem me procurar Você está me iludindo à toa Depois de tudo isso Segue sua vida que eu sigo a minha numa boa Olha meu amor Vem me ajudar Se não me quer mais pra que me procurar Para, para, para de me ligar Tô sofrendo tanto Deixa meu mundo Tanto pra me encontrar Dessa triste dor preciso me curar Sabe que no rosto lágrima Sabe que no peito me machucou E no rosto lágrima rolou Pra que tentar me enganar Se não acredita em meu amor Se pra você valeu brincar O sonho se acabou Cansei de te amar Vou partir para outra pessoa Não vem me procurar Você está me iludindo à toa Cansei de te amar Vou partir para outra pessoa Não vem me procurar Você está me iludindo à toa Cansei de te amar Cansei Vou partir para outra pessoa Não vem me procurar Você está me iludindo à toa Cansei de te amar Cansei de te amar Não vem me procurar Não vem me procurar Não vem me procurar Você está me iludindo à toa Cansei de te amar Cansei de te amar Não vem me procurar Cansei de te amar Obrigado.